A polícia encontrou um carro incendiado na região de Mata, onde se concentram as buscas por Lázaro Barbosa, em Goiás. Uma perícia foi feita para saber se há impressões digitais do assassino no automóvel. Um lençol abandonado também será analisado em busca de vestígios do criminoso. A procura já dura 14 dias. Os bloqueios se intensificaram nas estradas da região. Todos os veículos são revistados pela Polícia Rodoviária Federal, para evitar que o criminoso consiga fugir ameaçando algum motorista. Já são 14 dias de buscas por Lázaro Barbosa. O trabalho das equipes da polícia está concentrado numa área de 10 quilômetros quadrados, em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás. Nesta terça-feira, foi localizado um carro queimado, que pode ter sido usado pelo assassino. A perícia foi até o local, para tentar coletar impressões digitais. A região é de mata fechada, cheia de vales e grutas, o que facilita a fuga do criminoso. Com medo, muitos moradores abandonaram as propriedades rurais. Quem mora no sítiozinho, nos lugares mais rurais, está todo mundo indo para a casa dos parentes, com medo. Sem ter parentes na área urbana, Jorlene tem dormido com os filhos no carro. Não tenho dinheiro para estar pagando hotel, né? E eu prefiro ficar dentro do carro, ver um filho meu sendo morto na minha frente. Desde o início da operação, os agentes enfrentam dificuldades em se comunicar. Quase não há internet e o sinal de telefone aqui na área rural é muito ruim. Por isso, o exército cedeu 40 rádios comunicadores para ajudar nas buscas. Esses equipamentos têm alcance de até 30 quilômetros de distância. Um diz que denúncia foi criado para obter informações sobre o assassino. Em 24 horas de funcionamento, foram cerca de mil ligações, a maioria trotes ou notícias falsas. O governador de Goiás disse que confia no trabalho da polícia e, por isso, não vai interferir nas estratégias adotadas até agora. É um assunto que cabe a nossa área de segurança pública e eles saberão exatamente fazer a proteção da população que lá está e também poder fazer com que amanhã tenhamos aí um sucesso na nossa operação. Então, vamos lá.